Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Anzinho Vaqueiro E galera, está vendo a vaquejada da Arena Jampa Começou hoje, quarta-feira, pontualmente 7 horas da manhã Com a classificação profissional E não saiu ainda as parciagens de quem bateu a senha Mas quando sair eu vou trazer para vocês Mas eu vou falar o que eu vi correndo A transmissão parou um pouco porque estava sem energia lá Mas o Pokémon galera, fez o geral de 4 bois na vaquejada da Arena Jampa Então ele está classificado Ele ia correr também da Bevac Mas só que teve no terceiro boi, foi no quarto Ele foi correr e o cavalo caiu Ele topou, mas o boi caiu Parece que se machucou um pouco Mas vai continuar correndo amanhã a outra senha e da Bevac A estreia do Aragão Apolo foi bem Ele voltou com tudo Deu dois bois no chão O terceiro boi perdeu Ele colocou no chão Mas o boi caiu certinho no meio da faixa Mas o boi levantado, ele tropeçou E pisou fora da faixa galera Então galera, ele vai correr outra senha amanhã também parece Rebenguidor não correu Parece também que ele não correu Se for correr, ele vai correr amanhã Tá sendo show a vaquejada Fieguinaldo Filho, correndo Várias duplas sensacionais E amanhã vai continuar a categoria profissional Agora começou a classificação Aspirante, amador, derby, feminino, master e jovem E galera, tá sendo um show de vaquejada Já comenta aí o que você achou do vídeo E galera, se lembra o que eu falei A promessa do ano de 2023 Esse cavalo aí, Rolando e Effolt Já está com senha batida Cuidado, porque ele vai apertar os vaqueiros e as duplas Viu, os cavalos Ele ganhou lá no Parque das Palmeiras Já estão com senha batida Reinaldo no Rolando e Effolt E o amuleto Don Witt